Olá povo brasileiro, estou aqui na Suíça e vi um jogo, um jogo que eu achei de injustiça, um jogo de uma equipe vermelha contra uma equipe verde e amarela. Esse jogo tinha um juiz, careca, e ele chegava, antes de começar o jogo, no meio de campo, apitou para começar o jogo, e o tipo de vermelho sai com a bola correndo para o ataque. De repente, o juiz pega a bola com a mão e corre junto com o time de vermelho. O time de verde começa a abrir o caminho, porque ele é juiz, autoridade, e permite que ele vá invadindo. E passa por um, passa por outro. E quando chega em frente do gol, com a bola na mão, o juiz junto com a equipe de vermelho, ele não respeita nem o goleiro, ele passa por cima, joga a bola dentro, bota a bola dentro do gol, e começa a pular junto com a equipe de vermelho. E pula, e abraça, e uma felicidade tão grande. Mas a equipe da amarela fica triste e diz, Ei, isso não é gol, isso é injustiça, isso não pode existir no futebol, isso está errado. E ele diz assim, olha, meu lugar, quem manda aqui sou eu, tome o primeiro cartão vermelho e expulsa. E quando eles começam, continuam reclamando, ele diz assim, tá bom, vou perguntar aos juízes que estão no VAR. E quando eles vão perguntar aos juízes que estão no VAR, o que acontece? E disseram que foi um gol lindo, um gol de bicicleta, da equipe de vermelho. Mas aí todo mundo no estádio começa a gritar, a brigar. E sabe o que ele disse? Quem manda aqui sou eu e o ponto acabou. E quem sai ganhando? A equipe de vermelho. E a imprensa também apoia e diz que o gol foi a coisa mais linda. Eles insistiram tanto na imprensa, dizendo que o gol foi de bicicleta. Sendo que o gol foi pego pelo juiz que pegou a bola com a mão e botou dentro do gol contra a equipe de verde e amarela. Que o povo não podia falar. Só saía esse comentário. Todos saíram dos estádios tristes, mas o resultado ficou aquele que o juiz determinou. Por que eu estou contando essa história? Porque foi assim que está acontecendo até hoje. Na política. Um juiz que está usando abuso de poder e que está superando a todos. E agora, esses torcedores do verde e amarelo estão aí nas ruas, se manifestando. E que a imprensa vermelha, essa minha imprensa que eu falei desse jogo, essa imprensa não faz questão de anunciar os protestos que vocês estão fazendo de verde e amarelo. O protesto pela nação, pela bandeira, a única arma que tem. Ao contrário, eles falam que vocês são anarquistas, golpistas, nazistas, antidemocráticos. Então, tudo contra vocês e vocês estão na chuva, no frio, no calor, independente da região. Estão sofrendo, não estão dormindo direito. Estão desanimados. Porque é uma luta grande contra o sistema aí, vermelho. E o que acontece? Tudo isso... E vocês aí com a família, os filhos, os pais, todos lutando contra tudo, contra o tempo, contra tudo. Mas eu digo uma coisa a você, tudo que eles falam, que vocês são nazistas, que vocês são golpistas, que vocês são antidemocratas, antidemocracias. Eu digo a vocês que vocês são heróis. Heróis que estão tendo um sistema fortíssimo. E vocês são o único que podem vencer esse jogo. É, pode mudar a história do país. Não queremos comunismo. Queremos continuar livres com a liberdade de expressão. Isso é fundamental para todos no nosso país. Sabemos que nessas eleições houve favorecimento ao candidato Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde que o STF, com o Fachin, liberou, tá? Todos os processos, bilhões desviados da Petrobras, em Salão, Petrolão, tudo isso aí foi jogado, 32 processos quase, jogado no lixo para liberar, votar o Lula para se candidatar e favorecer fazendo o que ele fosse se tornar ser o presidente do Brasil. E ele está dizendo a mesma coisa como no jogo de futebol. Quem manda aqui sou eu. Tá? O jogo já acabou. Perdeu, mané. Dizendo para vocês que vocês podem gritar, podem espernear, que nada vai mudar. só que vocês são heróis e eu tenho certeza se nós não ficarmos sentados dentro de casa acomodados na nossa casa deixando os outros lutar por nós nós temos chance de vencer. A união faz a força. Tá? Não fique dizendo assim não, deixa eles estão lutando pelo mesmo ideal, pela mesma coisa que eu estou lutando pela bandeira verde e amarão pela Constituição pela democracia pela liberdade por Deus família pela pátria e pela liberdade fundamental. Talvez hoje você diga não, nada disso vai acontecer mas todo o processo vem devagar e se você não fizer a palavra chamada sacrifício que é fundamental eu sei que é difícil deixar o trabalho mas às vezes é necessário fazer o sacrifício hoje pra que amanhã você não tenha que fugir do país imagina você sair e fugir do país é muito triste isso e o futuro da nação também e graças a Deus apesar da imprensa toda ser contra há meios de comunicação que Deus nos deixa como o YouTube e outras que ainda que ainda podemos sim ter a liberdade de expressão de poder ainda falar o que pensamos tá bom toda essa mensagem que o jogo ainda não acabou que apesar de todas as coisas que estão fazendo Deus está está conosco e se Deus está conosco quem será contra nós tá bom então fica essa mensagem pra vocês aí força sejam fortes corajosos não temam Deus estaria aí convosco Jesus está falando isso então se vocês estão com Deus sua voz é a voz de Deus vocês vencerão um abraço a todos que estão aí no Brasil